Música Então, boa noite a todos. Hoje, nós vamos ter aí um apresentador da abertura da nossa reunião um pouco diferente, que era a minha mãe que fazia a abertura da nossa reunião pública, mas hoje estamos iniciando aí o nosso período inicial do ano de 2022, das nossas reuniões públicas, e, cocomitante, algumas atividades já bem prematuramente iniciais na nossa casa. Então, a gente está retornando hoje às nossas atividades da palestra pública, vamos continuar com a palestra online, né, todas as segundas-feiras, e a partir de agora, né, a gente vai trazer mais algumas informações para vocês de algumas atividades ainda um pouco restritas, que a gente vai estar fazendo na nossa casa, e aguardem aí mais algumas novidades daqui para frente. E, a partir de hoje, eu vou ser o apresentador da nossa reunião, e rogando a Jesus que a gente possa seguir esse 2022 com a mesma constância, com a mesma responsabilidade, e nos cuidando, né, diante dessa nova variante que aproxima a solar, infelizmente, a todos nós. Mas que Jesus nos proteja e que sigamos em frente. Hoje, a gente vai retornar à nossa reunião virtual com a palestra do Hélio, né, que, principalmente para o tema da noite de hoje, é muito importante, que é a renovação espiritual. Então, sintam todos aí abençoados e sigam com o nosso amigo Hélio na palestra de hoje. Então, obrigado a todos. Nós estamos aqui mais uma vez, em nome de Jesus, em nome de Deus, com esse propósito de a gente continuar buscando o nosso crescimento espiritual, a nossa renovação espiritual, e que essa busca possa ser efetiva e que possamos colher os frutos dessa busca. que Jesus possa nos fortalecer, nos abençoar, possa nos dar discernimento, capacidade para saber o que é certo e o que é errado, que a gente possa fazer as boas escolhas e que Deus nos abençoe. Então, o nosso estudo de hoje é renovação espiritual. Está no capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus dizia, Quem já leu, quem já estudou o capítulo 8 de João, percebe que há um constante, um diálogo constante entre Jesus e os judeus. Esse capítulo começa com aquela famosa passagem do Evangelho da mulher adúltera e termina com Jesus saindo do templo às escondidas para não ser apetejado pelos judeus. Então, é um diálogo muito profundo, onde os judeus defendem as suas teses, Jesus impõe a boa nova e há isso a contenda. Então, nesse capítulo, no versículo 32 e 33, Jesus se dirige aos judeus que acreditavam nele, aqueles judeus que estavam se propondo a renovar, sair do velho contexto do judaísmo, romper com esse contexto do judaísmo, e abraçar a boa nova, abraçar o caminho novo que Jesus estava mostrando para cada um deles. Então, por isso que Jesus disse, Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, então o objetivo do nosso estudo de hoje é isso. O estudo nos convida a encararmos a realidade a partir do ponto de vista espiritual, fazendo uma revaliação da nossa existência, a fim de nos conhecermos melhor e de nos transformarmos, avançando na direção da renovação necessária. Então, a renovação necessária é a renovação espiritual. Pode passar ali. Então, a necessidade da renovação espiritual. A renovação deve ser diária, assim como o corpo físico revigora, revigora-se diariamente, nosso homem interior precisa de constante renovação para manter-se fortalecido e plenamente saudável espiritualmente. Bom, então, assim como nós cuidamos do corpo, nós devemos também cuidar do espírito. Assim que não foi recomendar cuidar do corpo e cuidar do espírito. Então, essa renovação é necessária para todos nós. Cada um sabe o momento de começar, cada um sabe a necessidade que tem de melhorar a sua condição espiritual, e assim nós vamos caminhando. Pode passar ali. E essa renovação deve ser consciente e desejada. Ou seja, o nosso livre-arbítrio tem que estar assim de tudo. Porque quando eu quero, quando eu desejo, eu busco. E quando eu busco, eu alcanço. Buscar e acharei, nos recomendou Jesus. Então, nós precisamos ter consciência da urgente necessidade da renovação espiritual. e nós temos que nos transformar por essa renovação. Então, ele fala assim, como a chuva cai sobre as plantações gerando e produzindo furos? Então, a renovação ele compara com uma chuva que cai. Então, para a gente ter uma... Olhando o furos, nós temos que preparar o terreno. Ou seja, o lado material. Nós temos que preparar o terreno, nós temos que revirar a terra, nós temos que adubar, nós temos que colocar elementos para tirar a acidez do terreno. E só depois nós colocamos a fruta. Aí vem a chuva e faz essa fruta germinar, essa semente germinar. Então, essa semente que vai germinar em nós, a chuva das bênçãos e de Deus, é essa renovação espiritual. Essa renovação que vai nos trazer essa possibilidade do nosso crescimento. Essa busca. E essa busca tem que ser, como falo, diariamente. Às vezes, nós temos consciência das conquistas dos bens materiais. Nós sabemos que precisamos dos bens materiais. Nós precisamos de um conforto, nós precisamos de um bem-estar, nós precisamos de um bom emprego, nós precisamos de um salário para a gente se manter na vida física. Então, a vida física nos dá essas possibilidades, de a gente ter a obra. Então, agora nós precisamos esforçar também para viver os princípios evangélicos. Então, nós temos que estar reunidos em nosso favor nos bens eternos, que a traça, nem as traças corrodem, nem os ladrões roubam, que são os nossos valores espirituais. Esses valores espirituais que nos caracterizam como pessoas de bem. Então, os valores espirituais, porque, às vezes, nós acumulamos muitos valores materiais, valores efêmeros, e não temos o conhecimento, não temos o valor moral, o valor ético, que nos garante essa certeza de que estamos melhorando. Então, às vezes, nós preocupamos muito a aparência. nós temos que olhar para o conteúdo. O nosso conteúdo é a nossa vida espiritual. E grande parte desses problemas espirituais que nós vivenciamos, eles são vencidos, nós vencemos esses problemas pelo esforço de nossa transformação, da nossa renovação espiritual. E quem nos orienta? Isso é Jesus. O evangelho de Jesus é o nosso roteiro. Se seguimos esse roteiro, nós não vamos nos perder no caminho. Nós não vamos entrar, cair em abismo, porque nós estamos no rumo certo. E nós estamos aqui na Terra, a gente está aprendendo e progredindo espiritualmente. Quando nós reencarnamos, nós reencarnamos com essa predisposição. o esforço, a conquista dos tesouros eternos, uma vez que a nossa bagagem é retornar ao plano espiritual, vai ser constituída de valores positivos. Então, nós vamos levar valores positivos se a gente conquistar esses valores positivos. Mas se nós não conquistarmos esses valores positivos, nós vamos chegar no plano espiritual com valores negativos. Então, significa que nós não avançamos, nós não crescemos, nós não evoluímos. É a doutrina espírita que vivemos o cristianismo em toda a sua intensidade e nos oferece os recursos preciosos para a luta constante da superação dos nossos interiores com vista à renovação espiritual que ainda carecemos. Então, nós que estamos na doutrina espírita, a doutrina espírita nos abre esse leque de entendimento. Ela nos possibilita buscar. Ela nos possibilita onde buscar, como buscar. E, às vezes, nós precisamos de viver bem e renunciando às tendências infelizes do passado. Aí, nós estamos, quando nós conseguimos vencer o nosso passado, renunciar das tendências negativas e buscar a nossa renovação, isso significa que nós estamos agindo, nós estamos tendo atitude. E isso nos compete, cada um de nós ter essa consciência, buscar e acharemos. Buscaremos e acharemos a nossa transformação. Então, frente ao Evangelho e à doutrina espírita, busquemos, pois, substituir o homem velho de ontem pelo cristão renovado de hoje, para que o bem e o amor se instale em definitivo na Terra pela renovação espiritual da humanidade. A doutrina espírita nos conclama, a reforma íntima. Todos nós sabemos o que é a reforma íntima. Agora, para a nossa reforma, nós temos que esforçar para que isso aconteça, porque a reforma íntima não é você ler o Evangelho, não é você frequentar as reuniões, não é você aplicar pasto, não é você receber pasto. Reforma íntima é um esforço. Primeiro passo, conhecer a ti mesmo, saber das suas dificuldades, dos seus valores negativos, dos valores positivos que temos, daquilo que temos de errado em nós, daquilo que nós temos de consertar, daquilo que nós temos de modificar. Eu lembro, no jogo do Palmeiras e Flamengo, da Libertadores, no final, a repórter entrevistando o jogador que fez o segundo gol, então, ele é um jogador plêmico, cheio de atitude, então, as pessoas estão me falando, ele diz que as pessoas sempre falavam, você precisa mudar, você precisa mudar. aí a mãe dele, falava para ele contar, você precisa renovar, você precisa renovar, e os valores você retende, com isso mesmo, ele renova os seus valores, busque, então, a gente vê que, não sei a religião dela, mas ela já está colocando os meninos no caminho, da renovação espiritual. Pode passar, Denise. pode passar, já falei sobre isso, obrigado, pode passar. Então, nós vamos estar agora no versículo 32, que diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pode passar. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém ganha o pai, senão por mim. Então, a nossa renovação, tem que ser pelo evangelho de Jesus, pelo roteiro que Jesus, colocou, para quem seguisse esse roteiro, eu sou o caminho, então, quem caminhar, nesse caminho, vai vivenciar a verdade, e vai viver uma vida plena de paz e serenidade, porque ele está indo para Deus, está caminhando no sentido de Deus. Então, precisamos realmente buscar os deuses na nossa vida, colocar Deus no nosso dia a dia, porque às vezes Deus está somente nos dias de aflições nossos, de quem está frio, de quem está sobrecarregado, de quem está com medo, de quem está agitado, a gente lembra de Deus, mas Deus, nós temos que estar com Ele o tempo todo, do que Ele está conosco o tempo todo. Então, essa sintonia, quando ela rompe, é de parte de nós, romper com Deus, que Deus jamais rompe com a gente, mas Ele acata e respeita o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas. Pode passar, não. Isso é interessante, cada um tem a sua verdade, isso a gente vê, isso dia a dia, e pessoas encontram que o seu ponto de vista é a verdade. Quem descobriu as suas verdades cessa a busca, se fecha a novos aprendizados por um bom tempo, acha que já sabe, que já aprendeu, que já chegou onde deveria chegar. Então, as pessoas que acham que já precisam de tudo, não precisam de mais nada, já tem tudo, já sabem tudo, são pessoas que limitam a sua jornada, limitam o seu potencial de crescimento, porque acham que está pronto. e às vezes ele até diz, às vezes Jesus falou, eu já sei, eu não preciso de aplicar, não preciso mais nada, eu já sei tudo, eu sou o dono da verdade. E não, aquele que quer ser grande, ele tem que ser humilde, ele tem que saber, como diz o Senhor, eu só sei que nada é sei, ou seja, nós estamos no caminho do aprendizado, nós estamos em busca do crescimento, nós estamos em busca da nossa renovação, nós estamos em busca da verdade que nos liberta. Tem um provérbio iraniano que diz o seguinte, a verdade é um espelho que caiu das mãos de Deus e se quebrou. Cada um recorre um pedaço e diz que toda a verdade está naquele capo. Então, cada um que pegou o capo do espelho acha que toda a verdade universal, toda a verdade, está naquele capo. e na verdade não está, porque a verdade está no espelho todo. Então, a verdade, o que é a verdade? A verdade é o conhecimento mutável, ou seja, a própria evolução do espírito, da sociedade, que forma, principalmente no mundo que nós estamos hoje, é um mundo que está crescendo, que está renovando, que está sempre aparecendo. Coisas que antigamente já eram fechadas como verdade, hoje, e já fomos superados, já encontraram novos conhecimentos que superaram aquela verdade. Então, muita coisa, se a gente está preso no passado, nas verdades do passado, nós ficamos para trás, estamos parados no tempo. Então, a verdade é um conjunto de ideias, reflexões, pesquisas e análises. E ela é que estabelece a formação cultural de um povo. A verdade nos liberta por causa disso, porque ela quebra os paradigmas. Aquilo que foi ontem, que era pregado como verdade, porque a verdade única é a verdade de Deus. Essa não muda, porque Deus é imutável. Mas a verdade dos homens, o ponto de vista dos homens, isso muda com o tempo. Como diz Herman Hesse, no livro Siddhartha, ele fala que o mundo das configurações muda a todo instante. Então, nós temos que estar atentos a isso. Porque nós não ficamos presos nos conceitos que já não têm valor mais. não é? Então, Jesus disse, se permaneceres na minha verdadeira, na minha palavra, verdadeiramente sereis discípulos. Pode passar, Daniel. Pode passar, Daniel. Pode? Já falamos. É preciso seguir o amor e a caridade para compreender a essência das coisas de uma nova forma. Os conhecimentos nos levam até as verdades do mundo. Tenha sabedoria de ouvir e razão para analisar tudo o que chegar até vós, seus ouvidos. Daí, então, saberás que a verdade é reflexão. Aquilo. hoje nós estamos vivendo nessa era das falsas notícias, dos fake news, não é isso? E, às vezes, a gente absorve aquilo como verdade. Então, nós temos, o que eu recomendo aqui, é que nós temos que parar para analisar a situação. Quando que chega a ganhar como verdade, nós temos que colocar, passar pelo crivo da razão. Porque, se a gente não passar pelo crivo da razão, a gente acaba assumindo uma verdade falsa como verdadeira. Então, nós precisamos estar atentos a isso o tempo todo preparando para isso. A gente não deixar ser absorvido pelas falsas notícias. Isso tira o nosso sono, tira a nossa tranquilidade, tira a nossa paz e não é verdade. Então, a gente permite que as falsas notícias, que as verdades impróprias, entre as, sim, às vezes, nos tiram o sono, tira a nossa tranquilidade, tira a nossa paz. Então, por isso, nós temos que estar atento colocar a razão acima de tudo. Porque, às vezes, nós já vimos muito pelo coração, a gente, muito pela emoção, mas, na hora, nessa hora, nós precisamos usar a razão. Analisar tudo, analisar as coisas de fato, não com emoção, não com aquele impulso de que, ah, é verdade, falou, não está escrito, alguém, não foi um espírito tal que falou, não, nós temos que ter esse bom senso. Por isso que Kardec era chamado de bom senso encarnado, porque tudo que chegava nas mãos dele, ele analisava e passava pelo criado da razão. Então, Kardec como referência, então, vamos seguir essa referência. E hoje, mais do que nunca, para que a gente desenvolva, evolua a nossa capacidade espiritual, renova a nossa bagalha espiritual, nós temos que agir com caridade, sermos caridosos, fraternos e solidários. Sem caridade, sem fraternidade, sem solidariedade, nós não somos ninguém, porque nós vivemos num planeta onde somos todos filhos de Deus. Somos todos, temos todos o DNA divino, então, somos todos irmãos. Então, nós temos que agir com caridade, um para com os outros, entender o outro, sermos fraternos e sermos solidários. Isso faz parte do contexto da caminhada evolutiva da humanidade, porque sem amor nós não evoluímos, nós não crescemos, nós não nos renovamos. Pode passar, Denise. Pode passar, Denise, isso, por favor. Então, Jesus não mostra a verdade como um objetivo ilusório e atingido. Ele diz, conhecereis a verdade, ou seja, é o interativo. Para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente se renovar, nós temos que entender a verdade. Jesus, em várias passagens, ele diz, em verdade, em verdade, e em verdade, vos digo. A Nicodemus, ele disse, em verdade, em verdade, vos digo. Quem não nascer da água do Espírito, não herdará o reino de Deus. A verdade de Deus é absoluta, única, eterna e imutável. A característica essencial de qualquer revelação é ser a verdade. Toda revelação desmentida pelos fatos deixa de ser, caso seja atribuída a Deus. Então, muitas coisas, a gente vê isso, muitas pessoas usando Deus, usando o nome de Deus, para impor seus pontos de vista, impor suas condições. Então, é por isso que nós precisamos passar tudo pelo clube da razão. Isso vem de Deus? Isso está no Evangelho? Jesus falou isso? Às vezes, não falou. Às vezes, a gente chega colocando coisas na... A gente vê a própria Bíblia ter muita coisa que não é colocada do princípio, mas foi colocada pelos homens, para que fosse constituído ali os dogmas, para que as pessoas seguissem pelo medo, não pela razão, nem pelo conhecimento. Então, se Deus, a verdade de Deus é absoluta, e se essa verdade, às vezes, é contestada, era desmentida, então, nós não podemos conceber que isso venha de Deus. Que isso venha de Deus. Então, conhecimento. Quer dizer, conhecereis a verdade, porque a verdade que nós temos que conhecer é a verdade crística. Jesus disse, Jesus pregou. O que Jesus disse não... não trapassa, não interfere na nossa... Desculpa, de achar que Jesus não falou isso. Então, seguir o Evangelho, seguir o roteiro, se nós temos dificuldade de entender o Evangelho de Jesus, peguemos o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele é a explicação da fala de Jesus, das recomendações de Jesus. Então, seguir Jesus é isso. É você seguir seu Evangelho. O roteiro do Evangelho de Jesus, ele não é só para nós aqui do planeta Terra. Ele é uma lei universal. em todos os lugares onde há vida, onde há conhecimento, onde há crescimento, é porque o Evangelho de Jesus é o roteiro. Porque o Evangelho de Jesus é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é para todo o cósmico, para toda a criação dele. Para passar de nós. Então, Jesus afirmou, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade me libertará. Foi uma pergunta para nós. Nós conhecemos a verdade? Nós conhecemos o Evangelho de Jesus? Nós praticamos o Evangelho de Jesus? Nós estamos vivendo essa verdade? Essa verdade nos libertou? Ou nós estamos presos ainda nos conceitos, nos dogmas? Estamos ainda presos no medo, no medo de errar, no medo de pecar? Temos medo de Deus ou temos amor a Deus? Renovamos para Deus ou estamos renovando somente para a nossa aparência, para o nosso exterior? Buscai e achareis. Então, Jesus recomendou. Onde nós vamos buscar a verdade? Jesus nos disse. Buscai e a verdade nos libertará. Então, vamos no Evangelho de Jesus. Temos alguma dúvida? Vamos no Evangelho de Jesus. Kardec falava. Qualquer dúvida quanto a mim, não busque em mim, busque em mim, busque em Jesus. O Jesus é o porta-voz de Deus. é ele que nos trouxe todas essas revelações, todo esse conhecimento. Então, cabe a nós, dentro do nosso propósito de renovação, entender o Evangelho de Jesus, conhecer o Evangelho de Jesus, interpretar o Evangelho de Jesus e, por fim, praticar o Evangelho de Jesus. Pode passar, beleza? Interessante que eu estava pesquisando essa... Eu encontrei o dia da renovação espiritual. É dia 28 de junho. Foi no dia 28 de junho, não sei quem criou esse contexto, mas o dia 28 é o dia da renovação espiritual. Mas, para nós, o 28 de junho tem que ser todos os dias. Porque todos os dias nós temos que estarmos melhor do que ontem. Nossa renovação consiste no esforço que cada um empreende para melhorar a si mesmo. Então, nós ficamos olhando muito para o outro. O outro que precisa melhorar. O outro que está faltando isso. O outro que precisava de ouvir essa palestra, precisava de ouvir essa lição, precisava de ler esse livro. Então, nós estamos sempre olhando para o outro. Mas o outro é o nosso espelho. Então, nós temos que olhar para nós mesmos. Nós temos que interpretar bem o Evangelho, praticar o Evangelho de Jesus. sermos solidários, sermos caridólogos, sermos fraternos. Ter a capacidade de amar uns aos outros como Jesus nos amou. Não desejar para o outro aquilo que nós não queremos para nós. Então, isso tudo, quando a gente já atingir esse ponto, significa que nós estamos reformados, nós estamos renovados, nós estamos conscientes do nosso papel perante a humanidade, perante o espiritismo, perante o cristianismo, perante nós mesmos. Então, nós temos que ter coragem. Coragem mesmo para renovar. Porque, às vezes, nós ficamos na zona de conforto, nós ficamos presos ao comodismo e não nos esforçamos. Então, esse esforço tem que ser diário, tem que ser constante, tem que ser consciente. nós temos que ter esses valores dentro da gente e interpretar esses valores como sendo assim, não estou pronto. Ainda falta muito. Chico Xavier dizia que era um cisco. Se Chico era um cisco, como nós podemos nos definir? Então, que possamos nos esforçar, que se reconheça o verdadeiro espírito, como diz Kardec, pelo esforço que ele se empreende para tomar as suas más inclinações. O esforço que nós estamos fazendo para melhorar a nossa caminhada, para nos renovarmos espiritualmente, esse esforço é que vai nos garantir o bem-estar espiritual, a luz crística, a paz de espírito, a paz na Terra. Que a humanidade toda te renovar, olha aí bem, vamos para ser o nosso planeta, para todo mundo se renovar. que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ampare, nos dê bom ânimo, confiança, para a gente perseverar até o fim. E assim seja. Nesse momento, Senhor, em que estamos reunidos em teu nome, a nossa primeira reunião do ano de 2022, que possamos nós firmarmos mais uma vez o nosso compromisso do aprendizado, do estudo, mas principalmente da nossa renovação espiritual que tanto necessitamos, no qual a doutrina espírita nos dá o embasamento para implantarmos no nosso coração as lições do teu Evangelho. que possamos nós remanados em ti rogar a proteção para todos nós que estamos nesse instante em comunhão com o plano maior, para que possamos juntos caminhar na mesma direção, que é a direção do Cristo. Que a paz, o amor e a renovação estejam conosco, hoje, agora e por todo o sempre. Graças a Deus. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 Homem de Fé, Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 Obrigado.